Eu não sei o que se passa na cabeça Desses vacilão que fica atrasando o lado Paga de bandido, mas não é porra nenhuma Fica aí roubando quem tá indo pro trabalho Não sei o que se passa na cabeça Desses vacilão que fica atrasando o lado Paga de bandido, mas não é porra nenhuma Fica aí roubando quem tá indo pro trabalho Eu quero ver se ele é disposição Pra invadir o banco com o fússil na mão E na marginal acelerar 100 por hora Com os malotes de fechar a rua e pegar os carros fortes De frente a frente trocar tiro com os poxa Não ficar moscando por aí roubando bolsa Essa é a lei dos irmãos, se ligar vou te explicar Se age pelo errado nós vamos te cobrar Pra trabalhado é bravo na nossa frente e vira moça Vai nós te conhece e o teu crime é roubar bolsa Eu não sei o que se passa na cabeça Desses vacilão que fica atrasando o lado Paga de bandido, mas não é porra nenhuma Fica aí roubando quem tá indo pro trabalho Não sei o que se passa na cabeça Desses vacilão que fica atrasando o lado Paga de bandido, mas não é porra nenhuma Fica aí roubando quem tá indo pro trabalho Compartilhe, curte, caraca Tchau 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 Obrigado.